A Expo Café, realizada anualmente em Três Pontas, é considerada a maior feira da cafeicultura nacional. E além de apresentar as inovações do setor em pesquisas e tecnologia, o evento também conta com uma programação cultural. E um dos destaques é um concurso de beleza que já está com inscrições abertas para 2019. Muita gente bonita e inteligente de todo o Brasil já está se preparando para o concurso Miss Brasil Café 2019. O antigo Rainha Expo Café foi reformulado esse ano e já chega em sua sexta edição. O evento era a Rainha Expo Café, Andy Girl Coffee International. E a partir do novo formato em enaltecer a presença da Expo Café no território brasileiro, a gente passou o nome do concurso para o seu real sentido, como a Miss Brasil Café. Segundo o organizador, o evento já é conceituado em toda a região e tem o apoio de cidades e empresas, além de ser a porta de entrada para outros concursos do segmento de beleza. Tivemos uma rainha que participou do Miss Mundo Brasil, tivemos uma rainha que participou do Miss Minas Gerais CNB, tiveram destaque a Adriele Castro de 2015, que foi a rainha. Ela foi Miss Brasil e a atual Miss Brasil Face of Beauty, vai nos representar na Índia. A atual Rainha Expo Café, que no caso seria a Miss Brasil Café 2018, a Lara Campos, que ganhou esse ano de Barbacena, vai para a minha marca o ano que vem representar o Brasil como Miss Brasil Continente. Então, cria uma gama de expansão na carreira delas também como modelo. Serão 20 candidatas disputando prêmios e o título. A vencedora também participa de palestras e se torna porta-voz da Expo Café do ano que vem. A sexta edição vai acontecer dias 14, 15 e 16, que é a grande final, e 17 de março. Vão reunir candidatas de todo o país e podem participar moças de 18 a 28 anos, que sejam belas, que sejam também preparadas, que busquem estar preparadas para ser a nova porta-voz das mulheres do setor da cafeicultura dentro da Expo Café, que é a maior feira do agronegócio, no qual a gente homenageia essas mulheres e promove o Encontro Mineiro de Cafeicultoras. Se você tem talento ou conhece alguém para brilhar nas passarelas, as inscrições para o Miss Brasil Café 2019 já estão abertas. E o interessante é que a gente quer envolver também as cooperativas. Você que é de uma cooperativa de café e quer mandar sua representante através da sua cidade, mande contato para a gente, a gente também vai receber seu candidato, porque a gente trabalha o cooperativismo, a mulher no agronegócio e o café em conjunto. A Expo Café é promovida pela Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Em 2019, o evento será realizado de 15 a 17 de maio, além do 10º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeira, que acontece no dia 14 de maio. Lembrando mais uma vez, a inscrição para o concurso Miss Brasil Café pode ser feita pelo telefone que aparece aqui na tela da TV.